E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Guja e eu tô trazendo pra vocês aí a entrega dos diamantes. O ganhador foi o Trutagamer, como vocês estão vendo aqui, ele ganhou 20 diamantes, que está aqui na minha bag, e mais o Furrit chamado Doninha, que eu tive a ajuda do Pokiluz, que tá aí do nosso lado, eu vou tá fazendo a entrega aqui pro Truta, ele tá sem headset em casa, então por isso só eu tô falando no vídeo, vou dar trade aqui pra ele, só esperar ele aceitar os 20 diamantes, daí depois eu mando o Furrit pra ele. Aí, já foi os 20 diamantes, agora vai a Doninha, aí ainda veio uma gorjeta pela Doninha. É isso aí galera, não se esqueçam de deixar o que acharam do vídeo, foi simples, mas foi apenas uma entrega da premiação pra eles. E é isso aí galera, deem uma olhada também nos nossos parceiros e não se esqueçam de deixar aquele joinha pelas Doninhas. Valeu!